E hoje no programa Bom Dia Ministro, Luiz Sérgio disse que a produção nacional de pescado é de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano e destacou que é possível encontrar em todo o país espécies de peixe a um preço acessível. Nós produzimos muito pouco peixe no Brasil e o fato de produzir pouco, nós temos um processo da industrialização da cadeia do pescado muito aquém do que pode ser processado. Então, nós precisamos ir dentro de um processo em que, à medida em que o consumo for aumentando, nós teremos uma indústria que vai processar mais e processando mais ela terá um custo menor e este custo menor vai refletir quando o consumidor estiver adquirindo o pescado. Mas quem for hoje numa rede de supermercado vai encontrar espécies muito boas de peixes que estarão sendo vendidas a preços que, eu diria, dá para um trabalhador adquirir e comprar e ele pode comprar tendo a certeza de que está levando uma proteína de excelente qualidade para a sua família.